No mínimo o bronze já é nosso, agora a gente vai ver de acordo com a prova aí da AGE, que é a belga brasileira, se a nossa medalha vai ser de prata ou de bronze. Vamos lá, começou a prova. Exercício chamado KIP na barra baixa, um voo para a barra alta, um exercício de dificuldade, ligado em outro voo para a barra baixa. Ali ela não vai bem a parada de mãos, pega com tranquilidade na barra alta, faz um giro de sola com meia volta, seguido de um Jäger. Essa largada poderia ter sido um pouco mais alta, esse meio giro poderia ter sido mais na vertical. Aí mais uma largada e retomada para aumentar o grau de dificuldade da prova. Agora ela faz uma saída em duplo mortal.